Um dos maiores mestres, com certeza, de toda a minha vida É uma honra estar aqui com o Jorge A gente está... Eu, Ben Gil e Bruno de Lourdes Estamos produzindo um disco novo do Jorge Só de músicas que nunca foram gravadas A gente tem que ficar dentro Não tem problema, não tem problema Em breve, em todas as lojas Tô brincando, na internet E agora, Fabinho, você que é um acadêmico, bacharel Vamos dar sequência ao nosso recital com uma canção Uma canção agora minha Porém, antes eu vou fazer uma citação Porque eu não resisti, eu fiquei em casa de madrugada E dá vontade de botar muitas músicas do Maldemar nesse show Porque é uma cachoeira de poesias incríveis e emocionantes A uma você fuma, as duas vai pras ruas E as três telefona pra Inês As quatro faz cena de teatro As cinco fecha a porta com o trinco E as seis, o problema é de vocês As sete você vira um travesti As oito você fica um chuchu, biscoito As nove você ama e se comove As dez eu te faço cafunéis com os pés As onze você faz cara de pau, olhos de bronze E as doze você faz aquela pose Eu me irradio todas as cores Eu me irradio todas as cores De céu e mar E adormeço Dentro do berço Quando me esqueço De despertar Não tenho pressa Não tenho pressa São novos tempos Temos assunto A conversar Não tenho preço São outros tanchos E os desencantos Não vou guardar E por vezes vejo coisas E o meu coração se queixa O horizonte a cavalo Vindo com grande onda E por vezes vejo coisas Fantasmas do meu delírio Lindo delírio Porque não vou gastar Meu tempo pra lamentar Me ame como puder Como o amor te deixa Não vou gastar Meu tempo pra lamentar Me ame como puder Não tenho praça Eu sou do mundo E trago fundo Cada lugar E o que me invade É tanta vida Nem tão da terra Nem tão lunar E por vezes vejo coisas Meu coração se queixa O horizonte a cavalo Vindo com grande onda Por vezes vejo coisas Fantasmas do meu delírio Vindo delírio Porque não vou gastar Meu tempo pra lamentar Me ame como puder Como o amor te deixa Não vou gastar Meu tempo pra lamentar Me ame como puder Vocês Porque não vou gastar Meu tempo pra lamentar Me ame como puder Como o amor te deixa Eu não vou gastar Meu tempo pra lamentar Me ame como puder De novo Mas é porque Não vou gastar Meu tempo pra lamentar Me ame como puder Como o amor te deixa Não vou gastar Meu tempo pra lamentar Me ame como puder Saúde, Rodrigo, Campeão É isso Agora eu vou tocar Uma música Que vai estar No meu Novo trabalho de estúdio Antigamente falava de Júlio Como é que é o nome Daquele negócio? É... CD Pai, mãe, a gente A gente cria Fios nossos são do mundo Nossa casa mora dentro Perdoamos Perdoamos Deus por tudo Podemos ver com bons olhos O nosso ego que herdamos O veneno e o remédio De todo o pau que nós quebramos A onda do mar faz a gente inundar No mergulho que permite Um encontro nessa noite sem fim Te dar o melhor que encontrar O tempo que me abraça Como um peixe fora da água A onda do mar faz a gente inundar No mergulho que permite Um encontro nessa noite sem fim Te dar o melhor que encontrar O tempo que me abraça Como um peixe fora da água Pai, mãe, a gente cria Filhos nossos são do mundo Nossa casa mora dentro Perdoamos Deus por tudo Podemos ver com bons olhos O nosso ego que herdamos O veneno e o remédio De todo o pau que nós quebramos A onda do mar faz a gente inundar No mergulho que permite Um encontro nessa noite sem fim Te dar o melhor que encontrar O tempo que me abraça Como um peixe fora da água A onda do mar faz a gente inundar O mergulho que permite Um encontro nessa noite sem fim Te dar o melhor que encontrar O tempo que me abraça Como um peixe fora da água Mas a onda do mar faz a gente inundar O mergulho que permite um encontro nessa noite sem fim Te dar o melhor que encontrar O tempo que me abraça Como um peixe fora da água Mas a onda do mar faz a gente inundar O mergulho que permite um encontro nessa noite sem fim Te dar o melhor que encontrar O tempo que me abraça Como um peixe fora da água Se quem quiser cantar essa parte O mergulho que permite um encontro nessa noite sem fim Te dar o melhor queentar